Glorioso céu de esplendor Habitação do eterno Deus Mais outorgada aos salvos seus Por Cristo em tão grande amor Meu Deus, que santo és sem fim Ó, faze homens compreender Que Cristo é segurança infinita Concedida a quem o recebeu Grandioso céu do meu Deus Lugar de paz e bem-estar Irás em Ele animar Se em Cristo vieres repousar Meu Deus, que santo és sem fim Ó, faze homens compreender Que Cristo é segurança infinita Concedida a quem o recebeu Cansado do meu jornadear Sentindo pesar minha cruz É longo o caminho a trilhar Ó, vem me ajudar, Jesus Atende, ó Senhor, minha humilde oração Afasta de mim todo o mal Eu quero contigo passar Eu quero contigo passar Pois Jordão E salvo abraçar-te a final As lutas me fazem sentir Sombrio caminho de luz Sozinho, ó, vem me ajudar, Jesus Sozinho não posso seguir Oh, vem ter comigo, Jesus Atende, ó Senhor, minha humilde oração Afasta de mim todo o mal Afasta de mim todo o mal Eu quero contigo passar Pois Jordão E salvo abraçar-te a final Sempre combatamos Toda tentação Toda tentação Ela ao vir o pecado Leva ao coração Sempre dominando Toda vil paixão A Jesus seguindo Sempre em união Em Jesus procuremos Torça, auxílio e graça Ele está nos ouvindo Ele não nos quer dar Traz mais companhias Não queirais saber A Jesus não ouvem Querem, pois, perder Sede, fervorosos Com bom coração Mas Jesus seguindo Sempre em união Em Jesus procuremos Força, auxílio e graça Ele está nos ouvindo Ele não nos quer dar Não sei contar A história da cruz Como morreu Como morreu meu Jesus Sei que Jesus Não se queixou Morrendo em nosso lugar Perdendo seu sangue Perdendo seu sangue Inocente Para nossa alma Resgatar Que sofrimento Que sofrimento Ele passou Que sofrimento Ele libertou Pois, pois, foi seu sangue Sangue perdido na cruz Sangue perdido na cruz Que minha alma lavou E minha alma lavou O meu coração transformou E a minha vida mudou Deu-me certeza De um dia morar Em um lugar celestial Em um lugar celestial Ter uma vida eterna De paz, alegria espiritual Quem é esse estranho infante De Maria Maria Virgem Mãe Tão humilde descendente De Davi e de Abraão É o Senhor Das redondezas Que em Judeia apareceu É o Messias prometido Que de glória a terra encheu Quem é esse perseguido Por demônios e homens Quem é esse que é louvado Pelos lábios infantis É o Supremo Rei Celeste Que no mundo agonizou O Unigênito divino Que entre os homens habitou Quem é esse que aos enfermos A saúde restaurou Fariseus Fariseus deixou vazios E os famintos saciou É o Cristo a fonte régia Que confere todo bem Com perfeita providência Com perfeita providência Toda criação mantém Quem é esse filho do homem Quem é esse filho do homem Que nas nuvens voltará E em verdade e com justiça As nações governará As nações governará É o anjo da aliança Entre Deus e Israel É o autor do novo império Cristo verbo Emmanuel Que doce voz tem meu ser Senhor Que doce amor Que doce amor É o maior O maior prazer Que ouvir dizer Vem meu Filho Vem escutar O que eu fiz por ti Vem escutar O que eu fiz por ti Cruz pra te resgatar, Jesus com vós vim a chamar, a evitar muito grandes esforços para defazer sua voz saber e andar sem mais remorso. Qual maior prazer que ouvir dizer, vem meu filho, vem estudar o que eu fiz por ti, tudo o que sofri na cruz pra te resgatar. O tempo vai passando, mas perto vai ficando, o dia de Cristo voltar aqui. Quem já é salvo, tenha certeza de ir morar com Jesus no céu. E com firmeza sempre fiel, por Cristo espera, não desespera jamais. E vive triunfante, feliz, bem confiante, na grande promessa que Cristo fez. Que subiria, mas haveria, de certo dia vir outra vez. Como em firmeza sempre fiel, quando Ele espera, não desespera jamais. A Ti levanto os meus olhos, perto estás de mim, Senhor. Pois em ti eu confio, meu bendito Salvador. Ouve, ó Deus, a minha prece, que te faço com fervor. Ouve, ó Deus, Pai Celeste, ser meu guia e consolador. Senhor, tu és a minha força, rei divino protetor. Livra-me, ó Deus, a minha prece, que te faço com fervor. Ouve, ó Deus, Pai Celeste, ser meu guia e consolador. Ó, faz-me firme para a luta, sendo sempre mais leal. Pois desejo, ó Deus, a minha prece, que te faço com fervor. Ouve, ó Deus, Pai Celeste, ser meu guia e consolador. Inspiração divina, de paz, amor, de bem. De graça e salvação, eterno esplendor. É a Bíblia, ó Deus, Pai Celeste, ser meu guia e consolador. É a Bíblia, a luz que brilha ao pecador. Sagrada, as letras que falam de Jesus, revelação ao mundo. As verdades lá dos céus, a Bíblia que é tesouro infindo, santo e eficaz. Da criancinha ao velho, todos podem receber, ensinos preciosos, de bençãos perenais. Deste livro que é a voz de Deus, as gerações sagradas. As letras que falam de Jesus, revelação ao mundo. Das verdades lá dos céus, a Bíblia que é tesouro infindo, santo e eficaz. Jesus que é plena vida, é mostrado ao homem vivo, no livro que é do Pai. Mas dado aos filhos seus, de geração em geração. Sim, glória a Deus, sagrada, as letras que falam de Jesus, revelação ao mundo. Nas verdades lá dos céus, a Bíblia que é tesouro infindo, santo e eficaz. Que voz poderosa tem Cristo Jesus. As trevas espessas transformam-se em luz. As almas aflitas encontram do sol. Revivem os mortos, a voz do Senhor. O mar obedece a voz do Senhor. O mar obedece a voz do Senhor. As horas da vida não passam em vão. Os bosques florescem na sua estação. Das águas revoltas, a calma ao furor. O mar obedece a voz do Senhor. 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 Assim sua voz de amor. O amor obedece a luz. O amor obedece a voz do Senhor. Eia que após tempestades, vem a bonança embalar O coração perturbado, dando-lhe calma sem par Ó voz de amor que me vê embalar Meu coração vem, Senhor, confortar Se no crepúsculo da tarde, podes a gente enxergar Lá no profundo das trevas, não vês a estrela brilhar Evindo as trevas noturnas, deis porventura temor Não desanimeis que logo a debriar o autor Ó voz de amor que me vê embalar Meu coração vem, Senhor, confortar Ó mais detestável, sim, seja meu amor Mais calma em pesar, eis mais alto ideal Ó espero meu mestre, mais consagração Mais bozo em servi-lo, mais grata a oração Mais justo me faze, mais sábio Senhor Mais firme na causa, com muito fervor Mais reto na vida, mais triste ao pecar Um filho submisco, mais pronto em amar Mais puro me faze, mais santo em Jesus Mais puro me faze, mais santo em Jesus Meu domínio, mais paz nessa cruz Mais rica esperança, mais obras aqui Do céu mais ansioso Do céu mais ansioso, mais vida por ti Legenda Adriana Zanotto